Fala aí galera, passando aqui rapidão mano, só pra avisar aí que eu vou viajar esse sábado e esse domingo Então não vai ter Open Lobby nem vídeos, beleza? Mas na segunda quando eu chegar eu já posto um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, ficou a gameplay e falou! Vou me arriscar e dizer o nome, tá ligado? Porque é normal eu não me lembrar do nome da gameplay Mas cara, dessa vez aí é com essa arma aqui mano, a Scarlight Smith Cara, que essa arma é que, mano, teve até uma galera aí que pediu, tá ligado? E cara, chegou o cara lá na conta, o Zero, já quero agradecer aqui a ele Ele chegou lá no meu Facebook mano e prestou a conta na maior humildade, tá ligado? Como a galera tava pedindo e ele prestou a conta Ah mano, não vou, não vou deixar de fazer E o cara já me matou mano, tá beleza? Vou tocar uma granada ali, vou matar ele agora E esse respawn tá motivando muito, né cara? Tá ligado? O respawn tá osso, cara Mas desliga o vídeo agora não, mano Aguenta aí o respawn um pouquinho, mas vamos por aqui, vamos por aqui Eu tô com ela, mano, e a Anaconda é Drago aqui na bolsa E eu acho que é um personagem aí que vocês não tão acostumados a ver, mano Tô com a... O que o cara quer fazer ali, mano? Ô cara, peraí, peraí, peraí que eu falo, peraí que eu falo o personagem, mano Esqueci com o respawn, 3 segundos Ah mano, tô aí, mano O Alaswad, mano, aí aquela personagem nova lá, mano Que, mano, o cara, o cara tá ligado O cara é o seu do crossfire, mano O cara tem arma que só o cara, mano, na moral Tem arma que só amulesta O cara tem mais arma do que eu ter cabelo, mano, na moral Vai, mata Opa Vem, vem Isso, vem Essa arma é muito fácil de jogar, na moral, mano Muito fácil eu tacando dedão Vem, 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 vem O que é isso? Mano Ah, deu não, velho Deu não Mas, ó, essa, mano Essa arma, assim como a M14 EBR Meio que ela é imotível, tá ligado? A descer o dedo, cara Eu tô... Até a parede tá me travando, mano Nada a colaborar, né, velho Deixa eu ver, peraí Pelo menos o time tá ganhando, cara Vamos continuar assim, time Continuar assim Que eu quero ganhar, mano Fazer um negócio de ver na gameplay Ó o cara ali, ó Peraí, peraí Ó o cara ali, chega Vem, 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 vem Mano Mano Pra quem tanta violência, né Calma aí, na moral Então, vamos Vamos por aqui, ó Vamos por aqui E, mano Manos Manos, galeras Galeras Eu tenho meio que uma proposta Pra falar a vocês aqui Ó, agora vocês que sabem Só depende de vocês aí O Zero, mano Ele, como a conta dele é De poucas Pouquíssimas armas de GP De mercado negro Pra dizer ao contrário, né, mano Eu vou Fazer um gameplay de M4A1 Royal Dragon Agora isso vai depender de vocês, mano Se essa gameplay aqui Chegar a 270 likes, mano Eu faço com certeza aí Peraí Eu faço com certeza aí Uma gameplay Com a M4A1 Royal Dragon Essa arma aí, mano Que é Sei lá, mano É uma arma aí bem famosa, né Bem rara também aí Que ela saiu do pessoal Já faz um tempo bom E quem quiser, mano Deixa teu joinha aí Completar 270 likes Nossa, mano Eu pensei que eu tinha falado 170, tá ligado Mas se quando fazer 270 likes, mano Com certeza Eu faço Vocês sabem aí Que eu não Eu não minto, mano Eu quanto prometo Eu prometo mesmo Beleza Então é nóis, cara É nóis E deixa teu like aí Que o próximo vídeo, tá ligado Próxima gameplay Se passar E já é Tá M4A1 Royal Dragon E agora vamos por ali Que tá manjado ali, mano Os caras já tão sabidão, tá ligado Ó o cara lá Ó o cara lá Ah, mano Vacilei Vacilei Na moral Agora eu quero ver Se esse moleque vai matar Bora, bora lá Bora lá Que eu vou matar Esse moleque de faca, mano Vem, 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 vem Deixa eu mandar isso aqui Se bora Vai se bora, mano Vaza, vaza daqui Vaza daqui Que eu quero aqui não, mano Território é meu O time tá ganhando Mas deu uma caída, tá ligado Ó, ó, ó Eita, toma Vai, vai, vem, vem, vem Agora eu vou pegar isso aqui, ó Mentira Nossa, mano O que é isso, cara O moleque ainda ficou atirando em mim Não, vou de novo O que é que é aquilo O moleque deu Não, não sei nem o que foi aquilo, mano Não sei nem o que foi aquilo Acaba violento O cara é bruto Peraí Vou chegar Toma 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 Quando eu digo que eu mate, eu mato Toma Ó, tá, tá me tirando Tá me tirando, é Isso, vem Toma de novo Toma Ah, mano Ah, mano Eu atirei naquele cara Pensei que eu não tava vivo não, velho Na moral Mas tá Fazer o quê? Ele tá com a granadinha lá, ó Vem cá Peraí, peraí Muita Muita Calma nessa hora Vou subir aqui Vai tá aqui Tá aqui Mas não Foi simbolo O moleque vai tá lá de sniper Vai tá não Saiu Caraca, mano O moleque de dualzinho descendo dentro, tá ligado Essa dualz, mano Tem muita raiva dessa arma Na moral, velho Tem muita arma Tem muita Eu ia falar Tem muita arma Dessa arma E o cara me matou Não sei por onde Ele me matou Beleza Frozen Tá certo Bora, mano Bora O cara tá Tá com raiva, tá ligado Tem moleque ali, é Vai simbora, mano Vai simbora Vou logo te despachar Ó o cara aqui Ó o cara aqui Vai simbora, mano Vai simbora Quase daqui Ah, mano Ó o cara aqui Ah, mano Quando eu boto pro machado, velho Na moral Faz comigo não, moleque Tá boa Taca a granada no pé Ó o cara aqui Ó o cara aqui Isso, desce o dedo, mano Mano, esse carlight Bota coisa na tua cabeça É fácil trabalhar no dedão, mano Tem esse dedo aqui não, mano É só dedão, você tá ligado Ah, mentira Pelo menos pegou o HHS Vai, vai, vai Mano, pega não Ah, mano Acabou o mouse Acabou o mouse pad Faz sorte que ainda tinha Acabou o mouse pad Quase que acaba a bala, mano Opa, mano Desculpa Foi tanta granada Que eu até tossi Na moral Os caras, mano Que violentos Os caras Viu o bolo ali Pera aí, pera aí Vou fazer os Mentira Não, cara Precisa morrer, não Os caras tá ligado Você dá os tiros assim, mano Pensa que vai matar Achei que tá na felicidade, mano Aí o cara fala Um negócio lá Invoca o satanás, mano Que consegue ele matar, mano Na moral Ó, o cara tá lá dizendo Opa, bota a cara Bota a cara Mas esquece de tirar, né, velho Esquece de tirar Se eu tivesse, mano Eu tô até vendo, mano Se vocês deixarem aí O joinha mesmo, mano Pra próxima gameplay Eu vou Vocês vão ver O que é que eu vou fazer Com a M4A1 Royal Dragon, mano Vou fazer um extra game Meio bom, mano Já sei o mapa aqui Que eu vou vir Ah, aí o cara tá ligado O cara bota SL Meu Deus, mano E eu tô de quê? Estrói o texorão Estrói o texorão Cadê SL? Eu vou chorar de SL Vai, fica aí Fica aí Isso, fica aí Cadê, cadê? Já correu, mano? Fica aí Porque ficou Tava tomando varado Cadê? Correu? Cadê tu, leque? Aqui, tá aqui Pera aí Chega, vem Isso Recarrega, recarrega Tem que ir embora Mas eu vou recarregar Pera aí Ó, pegamos aqui Vem, vem Mentira, mentira Ah, mano Era costa, cara Faz isso não, velho Bora Ele vai vir pelo meio aqui Vai vir pelo meio Vai vir pelo meio Sai, 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 sai Isso, sai Mentira, sai Sai, eu tô de SL Mas ainda agacho, mano Ainda agacho Que é pra trabalhar Só um dedão, tá ligado? Vem, vem Vem Cadê, vamo? Pera aí, pera aí Meu Deus, o que é isso? Desceu o dedo aqui Cadê o cara? Cadê o cara? O cara subiu O cara subiu Pera aí Olha pra cima e pra baixo, mano Passar peixeira Passar peixeira Opa Opa Vai, dá correndo Dá correndo aqui pra dentro E cara, não sei se você Ota, caraca, mano Que medo, meu Deus Que medo, mano E não sei se vocês perceberam aí, mano Eu tô de laçoado Eu acho que eu já falei isso, tá ligado? Eu tô de laçoado, mano Aí a personagem Acho que é mais A mais nova do Crossfire, né Mais atual Foi a que chegou aí A laçoado E a galera E outra coisa, cara Se vocês É Ajudarem aí no joinha e tal Se chegar a 270 joinha Quando eu for fazer a gameplay da M4A1 Royal Drago Como vai ser na conta desse mano aqui, cara Eu vou fazer assim Eu vou colocar a laçoado E vou deixar É Um Egito Valendo fumaça Valendo tudo Porque Eu não sei se vocês sabem Mas a laçoado Ela tem uma Tem uma habilidade, tá ligado? E essa habilidade Eu não sei se é contra fumaça Ou anti-fumaça Eu não sei, cara Eu só sei que É um negócio com fumaça, mano Mas só que ela não coisa a fumaça toda, tá ligado? Então eu vou fazer Um vídeo bem direitinho Pra vocês verem Vou colocar um Egito Ou um navio liberado de fumaça Pra vocês verem como é Que fica a fumaça com ela Tá com a granada lá E é isso aí, galera Falta um kill aqui pra acabar, mano Deixa teu like, teu favorito aí Não se esquece aí da meta Meu Twitter e meu Facebook Tá na descrição E falou! E falou! E falou!